Miembro de Prensa, Conciudadano, bom dia. Aue junto com o colega Mervyn Vaitraz e colega Dr. Selen Koch, nos paráquina de cercanía de nosso hospital, por motivo que nós tivemos uma inquietud muito grande sobre a situação no momento de cuidar médicos na Aruba. Quero que nós voltamos a Aruba, um dia, para experimentar o momento de nosso hospital, momento difícil, por exemplo, nossa casa como família é a última semana de vida com a mamãe de nosso hospital aqui. Mas também não se passa o momento que a minha senhora Doina aguarda operar urgentemente e a sua vida aguarda salvar o hospital aqui. Cada um do momento aqui está recordando a importância da saúde. A saúde é um direito básico que os cidadãos não têm e, lamentávelmente, no último tempo começou a fragmentar, começou a cibrar e o direito de tratamento médico na Aruba e cuidar da saúde de nós. No momento aqui, nós queríamos compartilhar com vocês algo que chegou a ser com nós, fora da própria família que está experimentando, que no momento que chegamos aqui, na hora da noite, gente é grande com a papé com nós, com a papé com nós, maiormente, e nós estamos aqui com muitas pessoas, na hora de morrer. e agora nós estamos aqui com a prescrição de um remédio, remédio de dolor, remédio de nervos, diferentes tipos de remédios. agora nós estamos aqui com a prescrição de esta ajuda, agora eu quero compartilhar com nós também, sobre isso que estamos aqui com a prescrição de um remédio. Nós estamos aqui com um remédio e, também, nós estamos aqui com muita desculpa, com inquietude, com dolor, com preocupação da saúde e na bolsa também temos um remédio aqui, especificamente que devo prescrivar esta ajuda e não devo compensar. Segura-se de dolor, diferente do que eu vou mencionar para mim, não é um pouco complicado, mas é desenorado, cataflame, diclofenac, ibuprofen, remédios com toda a gente, com a passagem de momento na Aki, com a IUNA, com a maior, com a VIBES, depois de um tratamento de S-Herb, eu vou prescribir e para a surpresa de família na Aki, que é maior na Aki, com a VIB, com a inquietude, dolor e ansia de um jovem, de um maior, de um abuelo, de uma abuela, eu vou confrontar com o remédio na Aki jamais. Não vou cobrir of, não vou cobrir agora que não vou prescribir de um momento assim de emergência. E é aqui a causa que o cuidado de nós ainda não está bem atrás. uma pessoa que está trazendo de uma boutique a compartilhar comigo, e agora seu night chef termina, agora que vai cá, tem vez, em um pódromo, acordando, e a abuela, e a abuela, acordando, e a família, e a maior, com a Bini, e arranharam com a surpresa aqui, com o remédio de nosso amor, com o Bri, tem vez, com o buscamento, com o ajuda de família na Aki, sem papaga, e outra vez, depois, na mira, que as pessoas saem de uma boutique e liga o remédio atrás ou parte do remédio com o direito do IBGE. E é aqui, o que está sucedendo, fora da sala de emergência de Aruba, no momento em que as famílias e as pessoas estão aqui, mas tem também a quantidade de casos de mais de 100 remédios, que a gente vai citar, fora da lista positiva, com a família que todos os dias estão a enfrentar, com o que não tem que pagar para o remédio, tem famílias que podem pagar, tem famílias que não podem pagar, e também a nossa mira, com o doctor, tem que pôr um código, para que a gente vai pagar, tem sempre, esse remédio que a gente vai cobrir, o botecário não tem que pagar, com o doctor não tem que pagar o código, nosso cidador de controle de ACID-V, que vem todo dia, miles e miles de famílias na Aruba, estão a confrontar com o que é feito, que nos está fragmentando, que brando, a essência para qual ACID-V vai criar, e para cobrir toda a gente na Aruba. É aqui, está parte de uma totalidade que está tomando lugar na Aruba, nossa mira, com o tour, o qual a gente chama, e a base de um país, para percorrer, para o bastante mínimo de uma pessoa, está o modo fragmentado, durante os últimos cinco anos, na medida do governo aqui. Se antes, o mínimo de alunos, e o qual vamos dizer, basicamente para sobreviver, está o data, quase chega, a Ue tem uma diferença, segundo o CBS, de mais de 700 flores. Se antes, o salário de um empleado, que está trajando, para 3 mil flores, por acriar uma família, de três ou de quatro, a Ue, e a Biba, com um corte, de mais de 1.500 flores, para o motivo de diferença grande, entre salário, e o bastante mínimo, para o motivo de medida. Se antes, a pensão de uma pareja, está o da Rube Cerca, de lo qual vamos ter, para ter um bastante mínimo, a Ue, não se mira, com a diferença, entre um pensão, de pareja, de 1.900 flores, e, no qual um pareja, a mistério, para sobreviver, com 3.500 flores, com 1.600 flores, de diferença, de déficit, com a família aqui, está vivendo, para não, para não, para o pensionado solteiro, para não, para onde estão, para a questão, com o da Biba, com o déficit, grande aqui. O governo, está fragmentando, a base social, para ter um país, que ainda está, de menos recursos, tem, e fundeje, garantizar, de na existência. O salário mínimo, quando chega mais, a pensão, quando chega mais, a escola real, que temos que pagar, no momento, não há aqui. O remédio, que temos que pagar, para não, para o impacto, de água, e luz, e o BBO, que também, acerca. Nossa roupa, preocupa, nossa mira, com a saúde, nos renda, não, está, afetada, a ensinança, de nos moitos, não, está, afetada, tranquilidade e harmonia, da família, na Aruba, está, está, afetada, no momento, aqui, seguridade, tem país, está, agora, efetada, e, não, tem, uma perspectiva, positiva, o governo, está, viva, tem, saco de nós, com o cidadão, todo dia, tomando mais medidas, ponendo a Aruba, de um surplê, ponendo o povo, de um déficit, não, nada, complica, o que é, complica, está, percorrindo, um surplê, mientras, tem, crescimento econômico, mientras, que o povo, não, perde seu remédio, mientras, que o povo, não perde o valor do seu salário, mientras que é pensionado, porviva, mientras, cuida o médico na Aruba, por guardo-segurar, e ensinança de Aruba, por guardo-segurar, tem tipo de governo, assim, para curar, por bom comum, pelo qual nós temos. E, enquanto, quando estamos vivendo, neste momento, e nos atende, me segura, que o doctor está atendendo, também, se fornega, no hospital, enquanto, vai, de um lugar, que ainda está corta do nosso salário, inquietude com o doctor, ou que o doctor está abandonando a Aruba, que, nós estamos aqui, para estar solidários, com o cuidado médico na Aruba, o colega Berven, continuamente, está a papo de si, o colega Berven, tem uma experiência, ou, reciente, junto com o Romano, com a luta, no hospital, com diferentes enfermedades, ela passa a noite no hospital, não sabe de quem com o nosso papo, o nosso papo, que é a gente, que tem a primeira linha, de serviço, nossa papo também, que é paciente, que está sofrendo, nossa papo, que é a gente, que está trajada em boutique, que está bizarro, que é sacada, uma realidade penosa, que a Aruba está passando, nesse momento aqui, e está falta, de um sentimento, para percurar, para a existência básica, do nosso país, um grande, que vai, arriba, é, website, de, de CBS, por mira, que na AIA 94, vai, de primeira vez, que a Aruba, faz um estúdio, de bastante mínimo, que com a família, é basicamente, para por sobrevivir, é o estúdio aqui, para comprobar, que a redoblación de pensión, que ela realizar, estava necessário, para nós pensionados, e mesmo, uma motivação aqui, a pôr, com a nossa bíblas, com a nossa bíblas, com a nossa bíblas, com a gente pensão, com a nossa renda, com a nossa adapta, com a nossa pensão, com a nossa adaptada, com o salário mínimo, e a realidade, aqui, para percurar, para uma existência, básico, justo, para nos conciudar, não há um acordo de abandonar para um governo com uma mira somente alta grande, dia lujoso na Holanda, nossa mira para o Tretan, com famílias, nossa mira para o Tretan, que é o último modelo de panha, mas é a essência de percurar para a nossa comunidade, no momento não há aqui, não há um sentido, e essa é a preocupação da nossa comunidade, e a nossa preocupação e da nossa luta também, porque nós estamos aqui, contento de portar com Mervyn, sempre levando a luta para a saúde, e a Dra. Selene Koch, que está vivendo o dia do hospital. Obrigado, meus irmãos de prensa, nós queremos ter essa inquietude para adelante, pacientes estão aqui conosco, famílias estão aqui conosco, hospital, cuidado médico, estão aqui atrás todo dia para dar saúde básica com o povo mestre, estão aqui conosco, aparentemente o governo não se escuta, e Mervyn seguro pode compartilhar um pouco mais do sentimento aqui, como eu sou, não, obrigado pela vossa presença, e obrigado para compartilhar com a nossa comunidade, em que tudo aqui, não é de fracção de AVP só, mas de gente da República Urbana. Muito obrigado, meus irmãos de prensa. Muito obrigado, Mike. Bom dia na Unitor. Em verdade, nos cuidamos médicos, está muito importante para o país Aruba, nós estamos no lado de Horácio Udiber Hospital, e nós estamos aqui com um joia de projeto, um projeto que iniciou na Boa de Gabinete Eimann, sem embargo, não foi chegando a sua finalização, e por isso que eu estou aqui, mirando com o CAF, indicando que o governo, que acaba o projeto aqui, e agora eu vou estar aqui com a ministra, com essa traje de baixo. Se eu estou no hospital, eu vou estar aqui com um bonito hospital, e parte, em todo caso, que a gente não vai estar bonita, e que eu vou estar aqui com o sustento, e aíudo, e cuido do hospital, e eu vou estar aqui com a minha experiência, mas como eu vou indicar, o último dia está de boa qualidade, e que eu vou estar aqui com a minha vida profissional, e nós temos uma doctora aqui com nós também, mas também é enfermeira, e eu quero dizer que é muito importante que nós agradecemos a parte aqui com nós, como um cidadão, e eu quero dizer que é muito importante que nós temos um bom hospital, um bom cuidado médico. É importante também que um governo, que está anunciando que tem um surplê, e na outra banda, que está corta de nosso povo, é isso que está injusto, nós não por mais, tem famílias que não tem pão para colocar na mesa, não por mais, tem famílias que não podem pagar em débito, não podem pagar em casa, o preço de água e a corrente, a subir drasticamente, o preço de comida, o preço de gás, até nós rendemos qualquer coisa, para não poder pagar, não poder pagar com a família, não poder pagar, o preço de água e a corrente, o preço de gasolina, aqui um par de dias, nós temos que correr para o buraco, e aqui um par de dias, não podemos comer, beber, nem transportar nós de um parte para o outro, que é isso que está na realidade, o preço de água e a corrente, a medicina, está muito importante para a pessoa, que tem uma lesa, não somente crônica, mas uma pessoa que tem algo, ou um acúte, para que as tornias, no momento, está muito importante, que a pessoa, é por pagar a sua medicina, é por virar bom, e isso está a metade, o que está nos preocupando, tem pessoas, de maneira que a mãe está indicando, tem pessoas que agora, não estão tomando remédios, isso está preocupando, muito grande, a mim mesmo, a gente se pergunta, do parlamento, que está apontando, quanto a pessoa, não que sim, está agora, para o outro, porque o governo, está bonita, é que tem uma lesa crônica, que vai ralhar, isso aqui, para o outro, mas não tem a prova, quanto a gente está ralhando, isso aqui, outra, não está querendo, a terceira, não está mostrando, quanto a gente paga, para dizer, um dolor, não paga 50 florins, de um shot, para diferentes medicamentos, e a pessoa, que não está traje, não paga isso aqui, nossa preocupação está muito grande, isso aqui está, é uma preocupação também, do povo, vamos lá, a terceira, nós temos uma preocupação, que nós temos, para a área de fisioterapia, a fisioterapia está muito importante, para uma pessoa, no momento, que uma pessoa, pode ter um acidente, ou ter um letal, ou ter um stroke, e a pessoa, aqui, não pode mover, não pode andar, então, agora, uma fisioterapia está muito importante, nesse caso aqui, também, é função aqui, é especialismo aqui, não está trajando, é devido à atenção, e nós está trajando, com banda de tur, é diferente, profissionalismo, especialismo, com essa atenção, fisioterapia, também, essa trajando aqui, nós está trajando, uma carta, de não, que também, que não tem pedido, para cima, não, para o rar e sustento, não, nós mandamos a pergunta, para nós, porque é importante, não, só para a pessoa, que não tem que reabilitar, que não tem que virar mais melhor, por isso, por rar e sustento, mas também, para muito, não especial, e a área aqui, hoje, que não tem uma deficiência, ou tem um problema, que não pode mover, não pode mover, não pode mover, não pode ficar chiquito, mas tem que rar e a fisioterapia, isso aqui, não está possível, no momento aqui, na Aruba, mientras, nós tem diferentes SDGs, que é cumprido, isso aqui, o governo tem bonitos planos, para apresentar o presupuesto, mas não está cumprido, isso aqui, não, uma apelação, agora, a trobe, no governo, para ajudar, e especialistas, aqui, agora, a minha cabeça acaba, tem vários especialistas, outros especialistas, que estão abandonando o nosso país, mas não estão raiando, e sustentando, na mesa raiando, e está sumamente, vergonzoso, conosco, a introdução, às vezes, então, isso aí, tu fala, que está também, bom gabinete, Eiman, abim com ele, passa ele aqui, camina, um e tur, tem direito, para ter cuidado médico, no país, a rouba, então, aqui, nossa mira, isso aqui, não é possível, aqui, nossa baixa renta, de um sorte de classe, para ter cuidado de classe, onde estão pagando, se você pode fazer cuidado médico, isso aqui é inacessível, isso aqui não pode, o governo, o mestre, honra, o grupo aqui, nos pacientam, passina, nos pacientam, tem direito, em verdade, se você tem uma boca, com o bicho, que pacientam, tem direito, você pode ter cuidado, não pode ter cuidado, nesse momento aqui, em vez, você vai tomar todas as medidas, porque nós passamos, todas as medidas, também, um, Blastings Plan, 2023, onde o governo, deu uma explicação, você vai subir, isso é BBO, você vai vir, também, com o turismo, você vai cobrar mais turismo, e, também, nosso pilar econômico, principal de Aruba, turismo, está, vai guardar, atrope, você vai vir, pôr um bando, e, também, saca a placa, pedir 40% de, o qual, tem que vai para ata, tem que vai, ou para o governo, que, também, aqui não, nossa mira, que é forma, com o governo, está gobernar, não está, é forma, dirigir, arriba, o povo, que, essa é maneira, como a cabeça, nós, a introduzir, o conceito, aqui na Aruba, de bom comum, nossa querida, nossa querida, que, nos povos, tem direito, e, com nós, como cidadãos, isso, tem que, a atenção necessária, e, em especial, cuida o médico, que, a vida é, é, a dor, de nosso país, também, que, nos renda, na mesa, saudável, isso, tem que, mais atenção, ainda, e, não, é cortamento, que, tem, com o governo, há, de acordo, senhora, Evelyn, Vivo Cruz, há, vende, nossa autonomia, há, de acordo, com o, Holanda, por, a visa, que, sim, é corta, de, de acordo, de acordo, sem embargo, algo que está, óbvio, que, o governo, aqui, que, corta, de acordo, então, o governo, está, urge o governo, para, cambiar, isso aqui, já que, tem um surpresa, põe, e, sosten, aqui, não, disponível, para, cuido médico, pacientes, para, garantizar, cuido, de calidad, para, tur, gente, unitur, na nos duche, pais, arrupa, para que este, que, não? senhora, me tenho uma pergunta, com respeito, o que você fez, de, lante, está, de parte, que, existe noticia, que, está, andando, de, comunidade, pero, não, sabe, para, que, medido, está, vinendo, para, pueblo, sempre, o, pueblo, tem, paga, tu, tu, decisão, que, o, gobierno, está, toma, pero, agora, está, para, também, cu, cuido médico, também, está, hallando, esse lado, pero, a pergunta, está, que, não está, sempre, dentro de um rádio, de, com, se, o, está, hallando, o, de, com, o, 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 lante, de, com, o, doter, nota, pone, nota, a, a, mostra, seu, descontento, de, com, sempre, político, tem, que, sai, dilante, e, defende, a, an, de, algo, que, está, vivando, na, Aruba, nesse momento, aqui, está, um, goberno, autoritario, e, tem, perseguição, todo dia, está, chegando a, nós, informação, de, um, empleado, de, goberno, por exemplo, pone, algo, crítico, de, rede, social, e, então, vamos, chamar a, para, por, justificar, e, vamos, amenazar, o, é, per, isso, ter, bom, nos, tende, de, um, candidato, de, diretor, que, tem, opinião, crítico, que, o, o, todo, critica, nos, o, com, um, sindical, na Aruba, com, toda, a, opi, forte, a, ordo, intimidate, com, ela, abandonar, Aruba, porque, ele, um, fator, de, intimidación, opi, está, tomar, lugar, nem, momento, na, aqui, e, essa, está, assim, que, opi, tem medo, tem ansia, para, tomar, uma posição, pero, tem, um, momento, que, nos, vamos, realizar, que, nós, temos, responsabilidade, para, a, comunidade, aqui, para, não, ter, medo, para, defender, o, o, para, sair, para, o, está, justo, e, segura, or, papia, de, existência, básico, de, um, pueblo, essa, tem, responsabilidade, está, chamando holandês, bastante, que, na, Holanda, está, de, conção, com um, país, e, um, goberno, segura, um, povo, uma, existência, básico, acesso, na, educação, acesso, no, cuidado, médico, cuidado e proteção, de, integridade, de, família, com, seguridad, de, um, país, e, cuidado, médico, está, base, de, equidade, com, garantizar, sempre, de, um, com, nem, momento, na, aqui, está, o, hora, de, fragmentar, o, pitra, bau, bai, tem, crer, instituto, para, botar, salário, mínimo, que, estava, cobri, existência, de, um, persona, básico, a, e, no, mas, a, tem, déficit, de, de, florim, e, pensión, toda, está, cobrir, essência, a, decidi, co, é, vai, fragmentar, a, existência, básico, de, nos, famílias, e, a, pergunta, tá, en, verdade, que, momento, o, pobo, está, basta, e, nós, vai, mira, que, tem, uma, visión, que, vai, crescer, de, país, aqui, para, ter, um, cambio, para, para, retornar, na, momento, que, é, bom, comum, agora, para, para, centrar, interesse do povo, agora, para, para, centrar, não se, que, é, que, nós, está, hopi, leu, de, momento, aí. Según o, diretor, ace, tabe, ela, visa, que, pique, que, não está, cobrando, para, medicina, está, para, mantener, também, que, está, gasto, que, não tem, retomando, um, paciente, na, na, quizá, de, ased, veia, da papia, ou, por, de, pensamento, administrativo, de, ased, veia, é responsabilidade, com o governo, o, sobretudo, o governo, e o parlamento, a creia, a lei de ased, para, toda a gente, ter acesso, no cuido médico, para, se, que, tem, uma entrada, mais grande, ajuda, paga, para, o seguro, acrita sostenível, e, no momento, na, nós, o governo, a decidir, que, não tem responsabilidade mais, do governo, a pône, zero florim, a ribe, o presupuesto, para o qual, antes, a gente, a gente, a gente, a gente, a contribuição do governo, na, e, fondo, de, ased, veia, que, vem, um, presupuesto, que, acaba, de, um, surplus, não tem, um, florim, para, cuidar o médico, por, no momento, aqui, o governo, a decidir, que, nota, sua responsabilidade, e, aceita, conduciendo, que, doctor, trabalhando, para a gente, cobrir, para a persona, que, trabalhando, não tem, a corta, não sei, a curva, fazer algum, pero, ainda, está, com, essa, quita, quita, em vez, de, amplia, e, agora, é um momento, grande, como, para, experienciar, como, o presidente, responsável, para, o manejo, general, do país, aqui, agora, me, para, para, em, hospital, aqui, na, para, visitar, seis, murcha, para, 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 por fazer uma operação de joréia, para colocar um aparelho na joréia. Muita gente nunca pode escutar, pode atender e promer a palavra de uma mãe, para sobrar que não se põe no paquete. Um tempo, antes de ver, seu paquete está a crescer. Trata-se para cáncer, trata-se para curação. Costas que não se põe no paquete, não se põe no paquete. Essa é a responsabilidade de um governo. Não queda corta no paquete e, lamentablemente, não está bebando. E sabe que não se põe nenhuma política, não está bebando com o governo que se põe friends and family no primeiro lugar. Se você põe o remédio de uma gente com menos recursos, com menos cinco pagas, e não tem placa para pagar, mas você põe de um auto de 150 mil florins, você põe de um Marriott Hotel, vai fazer uma recepção grande, todo o governo pode fazer uma recepção, mas no momento, você pode fazer isso, é impossível. A família não pode mandar muito na escola, porque você põe a escola em um nível alto com a família, tem muita dificuldade para pagar. Se o governo está corta, tem subsídio para a escola, você põe o remédio de gente, você vai imponer um BBO que trabalha assim. É falta de gente para existir no país aqui. A recepção grande entre o salário, e o que está basicamente necessário, o que é bastante mínimo, com o CBA, com a AUE, tem uma diferença para um salário mínimo, para mim que a água vai subir, para mim que a corrente vai subir, para mim que o gás vai subir, para mim que o BBO vai passar. A água vai vir na vigor, já acaba a pessoa com o salário mínimo, tem 700 florins de déficit. É só que tem uma pensão, tem 1.500 florins de déficit. Placa não chega, então o governo está de uma só celebração, toda dia mostrando lujo, mostrando coisa que o Nantajási, para o próprio interesse, e não para o interesse do país aqui. Isso é o problema de Aruba, no momento aqui, e, na verdade, de maneira que o reportero te avisa, está chegando um momento, que o povo tem que salvar, só o povo sabe o povo. Senhor Eyman, última pergunta, não é por, quizás, como parlamentário, como líder de fracción, não é por ti, mais ou menos, um porcentagem de quantas pessoas estão aí, sofrem as consequências, mais que o ano 2023, com tudo e medida que estão na caminda? Sim, recentemente, eu publico um artículo, com a cifra, do Central Bureau de Statistica, eu faço uma calculação, e eu estou aí, tomei um rato, para me dar uma cifra, exata, de qual está a situação, no momento aqui, no nosso país. Sim, um e dois, aqui, vamos. essa grande cifra, como arranha recentemente, uma ponta, cooperação, de SB, e me por arranha, é cifra aqui. Na Ruba, tem, 7500 pessoas, que tem, somente, um salário mínimo, com 18% do total, que está trabalhando na Ruba. Tem, 4480 pessoas, com um salário, entre salário mínimo, e 2 mil florim, e tem, e tem, 63 mil gente, que tem um salário, entre 2 mil florim, com 3 mil florim, com 32%. Isso aqui, está, que tem 25 mil gente, 765, que tem um salário, bom, de 3 mil florim, na Ruba, no momento, aqui, que, basicamente, está, com quase 90%, de não, está, biba, bom, de necessidade básica, que o CBAs, a calcular, para uma pessoa, mas é 2 mil, e 5 mil florim, que tem 90%, de 25 mil, aqui, está, biba, bom, de necessidade básica. Nós, tem 22 mil, pensionado, na Ruba, de qual, um parte, 4 ou 5 mil, tem 2 pensões, tem um pensão, de S&B, e AOV, e tem um pensão, de APFA, ou de hotel, ou de uma porra atrás, pero, de 8 mil, não tem outro, é pensão só, que não tem. Para uma pareja, é 1.900 florim, e para um solteiro, é 1.100 florim. Também, é pareja, com ser 3.500 florim, tem 1.600 florim, bom, de necessidade básica, com o mestre, e é solteiro, não tem dinheiro e papo, é 1.100 florim, necessidade básica, de 2 mil, é 1.400 florim. Nós, temos 4 mil, de gente na Ruba, que vive, de um base stand, que está entre, 450 florim, com salário mínimo. A família, é que continuamente, vive de um déficit, de entre 1.500, para 2 mil florim. Agora, para poner, esse não, vai de 3 mil florim, junto, junto, com o pensionado, com não tem 2 pensões, junto com os base stand trackers, nós estamos pagando, de 55 mil pessoas, na Ruba, quase metade da população de Ruba, que está bebando, de um monte de bastante mínimo. E não está assim, na SEMPOR, ou sobre a cifra, aqui de CBS. Está mostrando, que na 2017, o déficit, está de 386 florim, de um único salário mínimo, e o déficit, está dobel, de 713 florim. Então, dentro do déficit, aqui, de 386 florim, ainda está de ter reparados, que o nosso governo, põe, para baixar o déficit, entre o salário mínimo, e o abastecimento mínimo. Porque, todos os governos, com consideração, para o povo, com a sub-base stand, com a vingos colquen, com a vingos reparados, com a vingos reparados, com o que está necessário, para manter, uma existência justa, para fundir, de existência, com equidade, para os cidadãos, com o máximo, este rejeito. Esse sentimento, não tem mais, e pensei, não estou vivendo, tem o dolor aqui, com o mais comitado, de Aruba. Se não quer ver que o outro mito tem bom, então, para não estar, com a vingos, com a vingos, com a vingos, mas, aqui, o mais tolerável, está vivendo, com a vingos, de existência, necessidade básica, com o povo, com o país, com a família mistil. Obrigado. 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 Obrigado.